Fala aí, Okateia! Beleza? Eu sou o Fera e nesse vídeo aqui, Okateia, nós vamos jogar com o GMK Godzilla! Esse daqui que eu tô aqui no jogo, ok? Mas o que é o GMK Godzilla? Basicamente, o Godzilla é um... o GMK Godzilla, no caso, é uma composição de um Godzilla com várias almas e ele se junta aí e daí forma o GMK Godzilla, que é esse que tá vendo. É a primeira vez que eu vejo um GMK Godzilla no Roblox e eu nunca vi na minha vida, então não sei o que esperar e a gente tem isso aqui. Não sei se é tão bom ou ruim, mas temos ele. E se você quiser se tornar um youtuber, meu curso como ser youtuber está com 35... Meu Deus, olha o tamanho dessa mosca! Socorro! Olha o tamanho dessa mosca, velho! Parece um... um... um Godzilla, mano! Caraca, velho! Olha o tamanho da mosca, velho! Dá pra ver? Se eu fizer assim, ó... Tá uma moscona, velho! Olha só! Meu curso como ser youtuber está com 35% de desconto, especial dia dos namorados. Não perca, certo? Está aí na descrição. Se você quiser saber mais também, qualquer informação, mano, se você tem dúvidas sobre como criar um canal, essas coisas assim, o meu curso pode te ajudar e vai resolver todos esses problemas. Primeiro link na descrição ou o último link aí na descrição ou nos comentários também, você encontra todas as informações aí sobre o meu curso. Acessa lá e não perca essa oportunidade. Ok, ok! GMK Godzilla, tá bom? Que bicho é esse, cara? Ele tem um olho branco, ele parece o corcundinho do Notre Dame. Olha lá, ele tem uma curvatura de 37 graus pra frente aqui, mano. Parece que ele vai devorar alguém sem querer. O que mais? O que mais, mano? Ele tem um rugido. Olha, que legal! Ele tem animações bonitas, só que o rugido não faz... Faz som? Não tô ouvindo nada, calma. Ah, faz um sonzinho. É que eu não tô ouvindo mesmo, que eu sou surdo, calma. Faz um barulhinho lá no fundinho, tá vendo? Tá lá... lá no... Lá no fundo da alma, sabe? É porque é o GMK Godzilla, então faz um barulhinho lá no fundo da alma. E tem o T também. Também faz outro barulhinho, mas também é lá no fundo da alma, dá pra ouvir direito. Mas pelo menos tem dois rugidos. O mapa é isso aqui, ó. Mas é porque é por enquanto, ó, que até o jogo acabou de lançar e a gente tá em desenvolvimento ainda. Eu acho que é a fase inicial ainda do jogo, por isso que o mapa tá assim. É o devorador de Godzilla, o devorador de almas, só que... Genérico. A gente tem o ataque 1, que é uma mordida, que eu acabei de tomar um dano, não sei da onde que veio, socorro. A gente tem o ataque 2, que é um arranhão. E o ataque 3, que é um pisão. Sim, dá pra você brigar com os seus amigos aqui, que eu vou fazer agora, aqui, ó, com o espinossauro. Toma. E eu falei assim, meu Deus, ó. Ah, tem animação, que legal. Caraca, velho. Olha só, update log. Novo grito, nova animação de morrer. Animação agora e sumiu a update. Mas, enfim, é uma hora que a gente vê aí o update de novo. Tamo todo mundo juntinho aqui, olha só a galera que eu trouxe. Meu Deus do céu, por que que eu morri de novo? Passou 5 segundos. Ah, a última coisa aqui é bugs resolvidos, então tá tudo certo. Meu Deus do céu. Caraca, velho. O meu GMK Godzilla, ele é muito devagar, mas pelo menos ele corre, né, um pouquinho. Ele tenta correr, né? Meu Deus, a galera tá brigando e eu morro de novo, cara. Por que, velho? Que eu duro 5 segundos só, mano, em campo de batalha, meu. Olha lá, todo mundo falece, velho. Que isso? Tá bom, eu consigo derrubar alguém, pelo menos? Eu consigo fazer alguma coisa aqui que não seja falecer, cara? Deixa eu ver que toma você e eu fale. Eu morro sozinho. 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 Senhor, você é do mal, Fer. Por isso que todo mundo morre perto de você. Você é deve mal. E eu voltei à vida. Eu... Gente, calma que deu... Nossa, ele tem animação de nadar. Eu não sabia disso. Nossa. No... Que... E que que tá... Alguém... Olá? Eu acho que deu ruim aqui que eu fui parar no meio do mar, mas tá tudo bem. Pelo menos eu voltei aqui. Tem como nadar. Vamos nadar, pessoal. Vamos nadar. Vamos nadar. Ué, ele corre mais devagar se você segura shift. Como assim? Aí, desbugou. Agora tá indo. Vamos nadar, pessoal. Todo mundo em nadar. Bora. Todo mundo junto. Nadar feliz. Aí, ó. Ah, legal. Legal, meu. Ele tem o nadadinho dele. Olha só. Caraca, velho. Muito assustador. Olha esse bicho, mano. Olha a cara desse bicho, mano. Credo, cara. Credo. Muito assustador, velho. E olha a cara dele. Meu Deus do céu. Socorro. Ele até grita dentro da água, mano. Que isso? Que é pra assustar mesmo, cara. E lá vai eu morrer de novo, porque alguém está me batendo. Não é mesmo? Fair. Você vai ver, cara. Você... Olha lá. Olha lá. Não tá, não. Não tá, não. Não. Nossa. Eu não gosto de você, fair. Eu desgosto de você. Não fez nada, bro. Não fez nada, bro. Bro. Deixa você, cara. Eu desgosto de você. I don't like this, you. O cara tá parado aqui com a boca aberta. Faz meia hora, velho. Que isso? O cara tá paradão. O cara travou. Deu delay na cabecinha dele, velho. Ele deu tela azul nele aqui, velho. Alguém ajuda ele aí. Pelo amor de Deus. Ah, é um modelo? Ah, tá. Eu achei que fosse alguém. Achei que fosse alguém, mano. Não é, não. Não é um cara parado. É só um modelo. Alguém largou alguém aí, velho. Que é o Katergira? E... Meu Deus do céu. O que eu tô fazendo na minha vida? Por que eu trago esses caras pra minha gravação? Vai, todo mundo embora daqui. Sobe todo mundo. Vai, vai. Chispa. Vai embora. O cara faleceu. Sozinho, velho. Ele morreu pro bot. Ah, eu gostei desse ZGM. Caglau de zon. Se eu fosse dar uma nota pra ele, eu acho que seria um nove. Por quê? Porque ele tá em desenvolvimento. O jogo não tem nada ainda, né? A gente tá... A foto do jogo tem um prédio. Tem um prédio. Mas aqui dentro do jogo não tem prédio nenhum Eu tô até agora procurando o prédio Que os caras colocaram no No trailer aí, no teaser do jogo Porque até agora eu não tô vendo nada Acho que faltou um prédio aqui, hein Faltou um, ai ai, para de me morder Para, socorro, meu Deus do céu É você que tá me mordendo? Não, seu folgado Ai ai, ai ai Pula a água pra você salvar Isso Vai, vai, me leva embora Calma, calma, fica parado, fica parado Ai, vai, 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 me tira daqui, irmão Aê, vambora Vambora Aê, prancha de surf Aê Até onde a gente consegue ir, vambora Vai, vai indo, vai indo Até o máximo do limite do mapa, eu tô indo embora É o surf de Godzilla Nova, nova, nova prática aqui criada Surf de Godzilla, novo esporte radical Vamos, vamos Nossa, é muito, meu Deus, a gente tá indo muito longe Até onde a gente vai, cara Socorro, pelo amor de Deus Você tá me levando aonde, cara Tá maluco Nossa, eu vou ter que pular Eu vou ter que pular Mentira, eu não vou pular, não Ah, é aqui o limite? Mentira Não é não Calma, não é o limite Você parou por quê? Tongo Vai, Tongo Nada Nada, Tongo Nada, Tongo Vai, nada mais forte Sai daí, ô gordão Que tá em cima aí Sai daí, ô seu gordão Vai nadando Seu esforçado Ih, travou aqui O meu barco tá com defeito Alguém me ajuda, alguém me ajuda Alguém troca o barco aqui Isso Vai, gordão Isso, gordão Leva eu, leva eu, gordão Não quero ir voltar, não Quero ir lá pra outra ilha Quero voltar, não, gordão Ali embora Nossa, o gordão tá retardado Nossa, o gordão tá louco Vou ter que voltar pro meu outro barco O gordão ali ficou Ficou serelepes Vamos Vai, barco Nossa, tá quebrado o barco Meu Deus Tá quebradaço Socorro Tá quebradaço Alguém, alguém conserta o barco aqui Pelo amor O que que aconteceu com o barco Zila O barco Zila faleceu aqui, velho Vai fundo Vai fundo que você consegue Tamo indo embora Agora Lá, lá, lá Lá, 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 lá Tamo quase chegando Ando, ando, ando Lá, 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 lá Lá, lá, lá Nossa, que demora, meu Tá quebradaço Isso aqui, ó Que isso? O cara tá tentando me roubar aqui Vai, barco Andale Faz força Cuidado pra não cagar Se fazer muita força, caga Vai, barco Ó o outro barco Mais rápido Vem, barco Vem, barco Mais rápido Vai, vai, vai Vai, andale Aê, isso aqui não tá quebrado Vai Pula Vai, vai, vai Até a borda Vambora, vambora Vambora É agora Aê Meu Deus do céu É o JMK Godzilla Mágico Nossa Você é um fantasma Godzilla É isso Acabou É isso Nossa Olha isso Eu não sei o que tá acontecendo Mas tá acontecendo, mano Tá acontecendo Então é isso aí Se você gostou desse vídeo Assiste os outros Se não aparecerem na tela Um beijão no seu coração Vídeo todos os dias Aqui no canal Às 10 e 15 da manhã Valeu Falou Até mais Uh